Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina Vim fazer aquele vídeo que é o Respondendo aos Inscritos, então aproveita essa oportunidade aí e se inscreva no nosso canal Deixe a sua pergunta que eu venho aqui responder, hein Fiz um vídeo um tempo atrás que é por que as peças estão vindo sem qualidade O meu amigo aí, o Laudemir LR 2009, falou o seguinte Eu concordo com a sua forma de trabalhar, nem todo cliente tem o conhecimento para avaliar a qualidade das peças E o instinto da maioria das pessoas é comprar o mais barato Muitos clientes, por não ter o costume de ir em auto peças, podem fazer a cotação de preço por telefone E ficar com o que é mais barato, e poderá ser o de pior qualidade Então galera, como que funciona hoje em dia? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com o mercado e qual que é a nossa forma de trabalhar hoje na oficina, tá? O mercado funciona da seguinte forma Vamos supor que eu tenho dois amortecedores para vender O mais barato, que vai ser sempre o de pior qualidade Nunca o que melhor qualidade vai ser o mais barato, tá? Isso aí pode esquecer que desde quando eu me entendo por gente não acontece Tem o mais barato, que é o mais em conta que o pessoal fala E tem o amortecedor que funciona, o bacana, o que é de boa qualidade Não estou falando que é o da montadora, tá? Não estou falando que é o original da montadora, não Estou falando que é de boa qualidade Toda vez que eu tenho o mais barato, tenho duas peças com preços diferentes O pessoal chega e pergunta o seguinte Tem peça para tal carro? É claro que eu vou responder que tem E aí a pessoa vai falar o seguinte Quanto que é tal peça? Ah, é tal valor Eu vou passar o valor da peça boa para a pessoa Ela quase sempre vai falar o seguinte Nossa, está caro Aí eu vou passar a segunda opção Tem o tal valor também E aí a pessoa pode cair numa enganação, galera Que é gigantesca E acontece o seguinte no mercado A partir do momento que você começa a comprar só as peças mais baratas Vai chegar um momento que eu não vou ter a peça mais cara para vender Que é a peça de boa qualidade Porque ela não sai, ela não tem movimento Ela não gira no mercado Então eu vou vender sempre a peça mais barato Aí a mais barata eu tenho sempre em estoque Só que a mais barata quase sempre é que tem menor qualidade Não é sempre, mas é quase sempre, viu galera Eu não conheço, o que eu me lembro aqui Algum produto que seja barato Que tenha melhor qualidade Não me lembro aqui de produto nenhum Então como que funciona? Vai chegar um dia que eu tenho só o mais barato Mais em conta E aí você pode chegar e falar assim Poxa vida, hoje eu quero o meu carro funcionando bacana Hoje eu estou com dinheiro suficiente para pagar uma peça de boa qualidade Você tem aquela peça de boa qualidade aí? Eu vou falar para você que não Não, não tem mais essa peça E onde que eu consigo ela? Não tem mais no mercado Para comprar ela, precisa Para você ter ideia A oficina compra no Auto Peças E essa Auto Peças compra no distribuidor Esse distribuidor compra do fornecedor Do fabricante Então olha para você ver o trâmite que é Para poder chegar a peça na mão do cliente Complicado, né? Então se eu sempre comprar a peça no distribuidor Ou numa Auto Peças Se eu sempre comprar a peça de baixa qualidade A mais em conta As outras vão sumir do mercado uma hora E isso já está acontecendo Você pode acreditar que não Mas isso já é uma realidade Já está acontecendo Então eu normalmente aqui na oficina Trabalho da seguinte forma Eu... Quando o cliente chega para poder dar manutenção no carro Ele me fala o que tem no carro Eu vou passar as opções para ele Vou fazer a revisão que tem que ser feita no carro dele E vou falar com ele o seguinte Olha, tem que trocar essa peça O valor é tal Eu já vendo a peça para o cliente Eu não dou mais a opção para o cliente Comprar a peça se ele quiser Ah, mas ele vai comprar no concessionário Vai vir com o nosso fiscal e tudo Galera, esquece Comigo já não funciona mais dessa forma Porque se uma peça da concessionária Vier com defeito A peça da concessionária vier com defeito Que já aconteceu isso Eu vou ter que pegar essa peça Entregar na mão do cliente O cliente vai ter que ir à concessionária Vai ter que voltar para mim essa peça E aí sim eu vou fazer a instalação E nisso aí eu perdi um ou dois dias de serviço Isso aconteceu com o cabeçote do motor EA111, tá galera? Eu dei a opção para o cliente comprar ela Comprou com nota fiscal e tudo Quando chegou na oficina Estava com desgaste E eu acho que eu tenho isso aí filmado no YouTube também Então eu não faço mais isso Eu mesmo vou lá e compro a peça Se der errado eu vou lá e troco, substituo Mas eu... Como se diz, né? Eu ganho para fazer isso Eu cobro para fazer esse tipo de trâmite Para o cliente não ter dor de cabeça E eu dou garantia tanto na peça Quanto no serviço Fim de papo Eu coloco peças de boa qualidade Fim de papo E acabou Então galera Como que... O ideal seria fazer o quê? Dessa forma Você ter um mecânico Esse até... Até bom aí Não é só o Lodemir Não, o Lodemir já é amigo nosso aí Já está no canal aí há algum tempo Isso aí é para todos os clientes E galera O ideal seria que todos os profissionais Todos... Tanto o mecânico Quanto o pedreiro Quanto o marceneiro Quanto o médico Quanto o advogado Todos os profissionais Trabalhassem bem Tivesse a oportunidade De ter bons equipamentos Bons materiais Para trabalhar bem Fim de papo Isso seria o ideal Mas quando você procura Por exemplo Um profissional Ah, eu quero um marceneiro Que eu quero fazer uma bancada Na minha cozinha Se você sempre procurar Pelo mais barato O que vai acontecer? Você vai pegar um marceneiro Com serviço inferior E com os materiais inferiores também Porque ele não vai ter como Competir pau a pau Com uma pessoa Que tem o serviço bacana Que demora a ser feito Que tem que conferir tudo Que faz aquelas madeiras Que são duplas Quem já viu isso aí Sabe o que eu estou falando Então galera É mais complicado O ideal seria Que todos os profissionais Trabalhassem corretos Porque aí não ia ter esse negócio Ah, o fulano faz mais barato Ah, tal peça é mais barata Não tem isso Você tem a peça que serve E pronto E acabou Fim de papo Seria o ideal Mas não acontece Então Realmente Aqui é a nossa oficina Graças ao bom senhor E graças a Deus Está fluindo bem A nossa oficina Mas nós trabalhamos Dessa forma O cliente trouxe o carro A gente compra a peça Fornece para o cliente Com todos os materiais Que a gente usa Para poder Por exemplo Para fazer limpeza Eu tenho os materiais Para fazer limpeza Eu não uso qualquer material Para fazer limpeza E eu cobro do cliente E eu cobro do cliente isso Tá galera Vocês podem achar que não Por exemplo Se eu tiver que usar Um descarbonizante Para limpar uma peça Do carro Se eu tiver que usar Uma lata de descarbonizante Eu cobro essa lata Do cliente É claro Se eu usar uma lata completa Eu cobro essa lata Do cliente E eu não vou usar Uma descarbonizante De baixa qualidade Porque senão Não vai dar para limpar A peça direito Vai ficar ruim Vai demorar muito O meu serviço Bacana? Então funciona dessa forma Mas o ideal seria Que todo mundo Trabalhasse corretamente Para ninguém ter dor de cabeça Não acontece Infelizmente É o mundo que a gente vive Bacana? Ô galera Então eu vou ficar por aqui O vídeo Sempre utilize peças De boa qualidade Para você não ter um retorno E as peças Terem uma durabilidade maior Sempre tente fazer isso Quanto mais você puder fazer Melhor Bacana? Um grande abraço E até o próximo vídeo Lá o Demi Muito obrigado Por deixar seu comentário Meu amigo Um grande abraço Para você Que você seja muito feliz Eu sei que você tem Um Ford K3 cilindros Carrinho bom hein cara Passou um aqui na oficina Esses dias para trás Agora fiz uma revisão No Ford K3 cilindros Novo, novo, novo Deu até gosto De mexer no carro Um abraço aí Meu amigo Até mais Tchau 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 Tchau